Cidade agitada Cidade agitada Ao som de Fábio Ribeiro Anima um povão Não vou embora não Paixão, vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Quem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter cavalgada Eu já dei um trato no cavalo Comprei chapéu novo É hoje que saio No meio do povo E da mulherada Cavalgada e vaquejada É diversão Cavalo de raça É nossa paixão De um bom corredor Tem mulher gata De bota e chapéu Aqui eu tô no céu Aqui eu tô no céu Ao som de Fábio Ribeiro Anima um povão Não vou embora não Paixão, vou não Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Quem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter cavalgada Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Quem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter cavalgada Cidade agitada Muita mulherada Hoje vai ter cavalgada Quem pega de boi Aposta pesada Hoje vai ter cabalgada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde falta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro, onde...